Fala, galera! Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse lindo e maravilhoso canal. Semana maravilhosa essa última semana, né? Com bastante lucro, pelo menos lá dentro da comunidade, a gente conseguiu realizar bons lucros com Block Asset, com Caspa. Vamos trazer aí algumas novidades aí, bem legal, tá? E antes de te apresentar essas novidades, já deixa o seu like, faz aquele bom e velho jogo do YouTube, né? Dá like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa a notificação. É isso aí, vamos nessa! Pessoal, é o seguinte, fica de olho nessa porra aqui, ó. Fica de olho nisso aqui. Lembra quando eu trouxe aqui? Quantos seguidores tinha? Acho que tinha uns 50 mil, sei lá quantos tinha. Tinha menos de 100 mil, velho. Mais de 100 mil. Quando eu trouxe essa porra lá na comunidade, eu acho que no vídeo que eu trouxe aqui gratuito, também já tava com menos 100 mil ainda. Esse cara tá com 2.6 milhões. 2.6 milhões. E eu consegui pegar pré-venda nessa porra aqui, viu? Eu tô achando que eu vou fazer umas 100 vezes nessa pré-venda. Mano, isso aqui, mano, quando lançar, vai ser um estouro. O token, vai papocar. Pará. Eu não tô falando pra comprar quando lançar, não. Porque você vai tomar despejo na cara. Eu tô falando que isso aqui pode ser o início da narrativa de games. O que que acontece? Imagina o seguinte, ele lançou lá no, sei lá, na Cidify. Lançou o Pixel Vest. Aí o preço de compra lá faz 100 vezes. Aí fica todo mundo e tá caralho. 100 vezes? Quem é a próxima Pixel Vest? Aí a galera começa a procurar a próxima Pixel Vest. Dito isso, o que que a galera vai começar a comprar? Ou tokens Tap to Earn, que é o que a Pixel Vest tá fazendo hoje. Ou tokens do ecossistema da Tom, porque a Pixel Vest já se jogou pra lá. Porque a Pixel Vest, ela copiou a Notcoin, né? Aí já se jogou pro ecossistema da Tom também. A Tom também não é boba, viu? Pô, pera aí. Lógico que aqui, né? Acho que sei lá quantos por cento disso aqui deve ser robô, né? Mas tem, né? Tem, engaja, 5 mil, curtidos, enfim. O fato é que essa porra deve lançar já no Tier 1, né? Pelo menos uma Bybitzinha ele lança. Estourando, todo mundo procura a próxima. Ou vai estourar Tap to Earn, ou vai estourar Games, ou vai estourar o ecossistema da Tom. E aí falando em Games, o que que pra mim é assim, é óbvio que vai subir? Nakamoto. Eu não tô dizendo que vai fazer 100 vezes não isso aqui. Tô dizendo assim, porra, pelo menos uns 10 dólares essa merda vai. Não é possível. Porque não tem a caspa que eu falei ali? Pois é, Nakamoto é a caspa do setor de games. Quando a narrativa começar, pra você ter uma ideia, a Flock, que é uma meme coin, que tem tração por ser meme coin, mas também tem um negocinho de jogo lá. A Nakamoto tem mais engajamento que a Flock. Olha o nível que esses caras são. Se desinfluência, bicho, os caras movem o mercado. Principalmente essas, que são consistentes. E quando eu falo consistente, é tipo assim, mercado tá na merda, mercado tá no lixo. Quais são as moedas que continuam sendo muito mencionadas? As que os caras têm muita convicção. 90% das moedas, os caras vão nem falar mais. Agora, se eles têm muita convicção, eles vão continuar falando. Comprei, dobrei a mão, não sei o que, oportunidade da vida, piridi pororó. E é o que os caras fazem com Nakamoto, faz com Reale, faz com Caspa, faz com Bitenso. Tem uma porrada de moedas que os caras fazem isso, entendeu? Umas são maiores, outras são menores. Mas essas são as certas, entendeu? Só tipo assim, porra, se tiver narrativa de games, vai estourar. E agora eles estão com a wallet lá pra Telegram, né? Dizem eles aí que é a única wallet multi-chain pra usar no Telegram, né? Eles estão pra lançar, né? Estão pra lançar. Tá perto de lançar aí, essa daí. Então eles mudaram até a imagem, essas coisinhas. Engraçado, inclusive parece com a imagem do Billion Dollar Cat, né? Já pensou se o Billion Dollar Cat dispara? O pessoal vai começar a ver a Nakamoto também. Beleza? Então fica ligado aí nessa porra pra quem quer especular em games. Fica ligado aí quando lançar a Pixel Vest. Porque quando lançar aqui e estourar, o povo vai começar a procurar a próxima. E aí você tem que estar ligadão, velho. Pra ver quem é essa próxima pra comprar cedo. Ou se já conhecer essa tal dessa próxima já se posiciona antes, né? Então pra mim duas coisas que podem pegar fogo com a Pixel Vest é o setor de games e o ecossistema da Tom. Podem pegar fogo com o lançamento da Pixel Vest. As vagas pra nossa comunidade estão abertas, né? Finalmente aí a gente reabriu a nossa comunidade já replanejada agora com o Discord, também, com as aulas bem organizadinhas com o método feito pra você. Então você consegue independentemente da sua realidade ser orientado pra qual caminho que você tem que seguir no mercado cripto. Tem menos dinheiro? Tem mais tempo? Como é que é a sua realidade? Você vai ser direcionado lá dentro. Beleza? Então, meu amigo se você quer se posicionar nas melhores moedinhas sejam as fundamentadas sejam as geminhas as cheat coins a gente tem tudo isso lá dentro airdrop também tem tudo lá dentro da comunidade. Beleza? Então acessa o link que tá aí na descrição e venha sufar essa auto-ciso com a gente lucrar pesado até o final do ano. Valeu!